Oi! Oi pessoal! Hoje aqui nós queremos mostrar um vlog, não é isso filha? Vamos mostrar um vlog. Hoje aqui na Dinamarca é quinta-feira, né? É quinta-feira, claro. E é feriado por causa da Páscoa. Então, nós vamos ao Barbanzu. Vamos dar pão aos patinhos. Então, fiquem ligados nesse nosso vlog aqui. O mini vlog que vamos mostrar a rotina daquilo que a gente faz um pouco nos finais de semana. Exploramos mais a natureza. Nós temos aqui um belo parque. Lindo, lindo, lindo. Então, vamos vos mostrar. Hoje vamos visitar os nossos amigos os patinhos. Então, olha, para quem não sabe, a minha filha, o nome dela é Ayame. Ela está um pouco tímida porque ela está a esquecer um pouco o português. E ela está assim, sem saber o que falar um pouco, não é isso filha? Hum, não, não, não. Então, fiquem ligados ao quê? Olha o vlog. O que é que vai acontecer filha? Vamos dar pão aos patinhos. Isso, vamos lá, bora lá, seguem-nos aqui. Vocês vão gostar. Vamos agora passar daqui. Isso é uma igreja muito antiga, muito bonita. Vamos passar agora aqui dentro. Vamos furar a via para ser mais rápida. Que vista espetacular, meu Deus. Olha isto. Olha isto. Olha isto. Olha isto. é tão bonito, tão bonito mesmo estar em contato com a natureza. E é isso que eu quero mostrar para vocês um pouco daquilo que nós fizemos nos fins de semana aos feriados, né? Então, como temos esta zona, esta área é muito bonita, muito, muito natural. Eu te deixo fazer um vlog para mostrar aí. Vamos lá. Vamos de que lado? Da esquerda? Da esquerda. Da esquerda? Da esquerda. Da esquerda. Da esquerda. Da esquerda. Então, eu me decidi. Vamos de que lado? Da esquerda. Ah, ok. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Como disse, isto aqui é muito grande, né? Vamos fazer o que? Vamos dar paus patos? Uhum. Você gosta de dar paus patinhas, né? Ahum. Então, vamos lá, ok? Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver. Vamos ver aqui, vocês fiquem mesmo, viu? É muita coisa boa para mostrar. Não, hein? É? Não. Esses dois aqui brincam assim mesmo, sempre. Mas eu vou falar aqui um segredo, meu marido ele não fala muito, não gosta muito de falar, sim, não é? Sim, mas esta, uma bandita, uma bandita, é sempre assim, eles brincam, 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 brincam com nós, eles estão sempre a brincar, a brincar, a brincar, isso é tão bom. Já estás preparada? É, mãe, eu sigo assim. Ele está lá, eu sigo assim. Chegamos, né, chegamos, olha, está vazio, por quê? Porque eu disse no início, é feriado aqui hoje, então as pessoas estão mais em casa, estão a fazer, eu estou a fazer, aquelas coisas que não tem feito durante a semana e tal e tal. E, porque geralmente fica cheio, porque sabem como é que aqui as pessoas tem aquela cultura de parque, de apanharar, de caminhar, de fazer exercícios, então, é mesmo isso que acontece mais aqui. Então, nós já chegamos e vamos ver os nossos amigos patinhos. É sempre assim, quando nós começamos a dar pão, eles começam a aproximar, começam a aproximar de uma forma que depois até ficam cheios. Aqui é tão bonito de ver, olha, olha, tão giro. Você é do? Eu não, é a Igan Susser. É, é a Igan Susser, é a tinga da espécie de mãe. Ele disse que os patos não estão com fome hoje, e eu respondi, eu acho que eles comeram muito. Por que que os patos não estão com fome hoje muito? Já comeram. Não estão com fome, né? Não. Estão tristes? Eu vou dar o pão. Eu acho que eles hoje não estão com muita fome. Estão por aqui, já lhes deram, né? Né? Sim. Sim, é muito bom. Então, vamos guardar nosso pão. Não, a rabo vai ser fora. Não, nós não podemos usar isso para nada. Não, vamos guardar, que é para darmos outro dia, eles não estão a comer. Eu não quero comer isso. É pêndra, não é pão. Vamos dar imôn? Não. Então, eles vamos deram esse pão, porque eles não querem comer. Mas eu acredito que eles não querem comer mesmo, porque estão assaciados. Será? Então, finalmente, nós vamos deram mais o pão aos patinhos, porque afinal já descobrimos por que eles não estão a comer. O pão está muito duro. É o que o meu marido disse, que o pão está muito duro. É quebra. Está pedra. E hoje está um dia sem sol, cinzento, é feriado, porque está vazio. Geralmente fica muito cheio. Será que você quer? Sim, tem mais menina, calma. Para o parque. Sim. Pia, trouxeste o quê? 10 meticais para ir comprar tudo. Não, não é 10 meticais, são 10 crãos. Ah, queres comprar doce aonde? Neto. Neto? Ela quer comprar doce no neto. Filha. Já viu? Ali estão as meninas, elas também vão dar o pão pato. Vocês estão cansados? Sim. For pedra? Você ouvi o que Huyami diz? O que disse é? O que diz Suami? O Espinya é�리ade? Você ouviu? Mais, mais, mais... Mais que... Oi, gente, como estão? Estão meio cansadinhos. O que é que ela estava falando? Uma vez ela disse que a Yami... Ela disse, amor, eu ouvi o que ela disse. O que? A Yami falou, ela disse que quer comprar doce. Por que ela quer doce hoje? É feriado, aquela coisa toda. Tudo bem que ela tem ovos da Páscoa. Mas vamos dar ela... Acho que amanhã, né? Depois da manhã. Então, porque aqui estas feiras é norma. As crianças têm o direito de comer doce. Mas nós vamos abrir uma sessão para ela também comer hoje. Olha... Não estão a comerem. Comeram muito, né? A Trora recebeu a mãe. Está a ver? Você vai dar eles riz. Riz é a mãe. É de arroz? É de arroz? É de arroz. Arroz é muito mau. A ver... Olha aqui. Está smoky? Sim. 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 Porque o riz vai crescer dentro da stomach. Oh, realmente? Não vai ficar ruim. Ok. Ok. E aí, Ami. Vamos lá. 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 A nossa rotina que nós temos feito, às vezes, nos fins de semana, que viemos aqui ao parque, a Brabantxu, e dar pão aos nossos amigos patinhos, não é isso, filha? Ai, tu gostas? Fiquem ligados nesse vlog aqui, mas também não se esqueçam de subscrever aqui no meu canal, deixem ficar o seu like, cliquem ali no sininho, que é para, já sabem, vamos continuar a caminhar juntas, porque eu tenho muita coisa boa, seja uma mensagem, assim como alguns vlogs que eu vou mostrar aqui na Dinamarca, dia a dia, onde eu for, se for a viajar, para onde quer que seja, eu vou mostrar sempre alguns vlogs, mini vlogs daquilo que é o meu dia a dia, o que eu tenho feito, um pouco, um pouco, assim, 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 e vamos vivendo, né? Conforme eu disse, que aqui é normal, as pessoas vêm andar de skate, patins, roll-up, essas coisas todas, nós também, às vezes, andamos, eu ainda não estou muito profissional, mas minha filha, ela é mara andar de roll-skate, eu ainda tenho que ficar bem profissional, porque eu vou vos mostrar uma ideia que eu vou ficar mara. Aqui, como vocês veem, eu disse que estou muito longa, essa estrada continua até lá, e essa estrada não é permitida para automobilismo, nem para carro, aqui é só para ciclistas, peões que estão a fazer exercícios, mas nada, é tão bonito mesmo, muito, muito, muito bonito. Então, eu não vou poder vos mostrar até lá, porque vai ser muito longo. Tá, tudo calmo, vejam, tudo calmo, só estão a descansar aqui, se tem uma coisa, as pessoas sabem aproveitar o seu tempo, feriado, fim de semana, estão dentro de casa, está a fazer muito frio, está tudo calmo, olha, vai ficar. Está a impressão que só somos nojos a andar, só. Mas, olha, é aqui, minha zona é muito calma, muito, 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 muito calma, muito família, muito natural, muita natureza, muito bonita. Muita gente aqui tem essa cultura de caminhar pela lagoa, fazer exercício, andar de roll-skate, de patim, de bicicleta, nós temos feito às vezes. E eu acabei também ganhando esse hábito de vir aqui dar comida a patos, fazer exercício, caminhar por causa dele. Ele trabalha muito mesmo, que quando ele chega em casa, muitas das vezes, não passa um, dois dias, três dias sem ele fazer essa caminhada. Muito obrigada para assistir esse pequeno vlog aqui de hoje, que foi, para quem não viu, eu estava a mostrar um pouco daquilo que temos feito aos fins de semana, aos feriados, que é para vir um dos locais muito próximos da nossa área habitual, que é Brabantiu, que é uma zona de lago, que tem sítios para fazer exercício, contacto com a natureza, é tudo isso, um sítio muito bonito. E lá tem patinhos, nós gostamos muito de dar pão aos patos. Então, fiquem ligados, cliquem aqui no sininho, comentem, dão um like, vamos caminhar juntos, a união faz a força. Eu já disse que eu tenho muita coisa boa, positiva, para dividir com vocês aí, pensamentos positivos, vlogs bons, onde eu falo, e eu vou me despedir com um beijo. Espero que vocês gostaram desse vlog de hoje. Vamos dizer tchau, baby. Tchau. Tchau. E com um beijo, tchau. 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 Tchau.